Oi gente tudo bem com vocês espero que esteja todo mundo um e aí pessoal nós chegamos aqui na chácara agora de tarde eu vou mostrar para vocês aqui nós viemos só passar essa tarde aqui mesmo né daqui a pouco a gente já volta para a cidade que a gente trabalha eu mostrar para vocês como é que tá aqui essa tarde como é que ficou com 15 dias que a gente não vinha aqui né então vou mostrar os bichinhos e alguma coisa que tem por aqui que eu achei legal as plantas frutos também tudo já começando a amadurecer tudo muito bonito gente vou mostrar para vocês aí já pede um joinha esperta um like para a gente estar junto sempre ativa o sininho também das notificações olha lá pessoal como é que tá essa tarde aqui o tempo tá bem arrumado bonito para chover e até já tá se escutando barulhos de trovão mais longe daqui a pouco eu acredito que vem vamos ter chuva as minhas flores aí gente como é que está tá chovendo bastante né então tá tudo verde tudo bonito olha esse pé de bergamota pessoal que lindo que tá vou mostrar para vocês maravilha gente olha só todo ano esse ano deu menos mas todo ano a gente sempre colhe bergamota aqui dele tá muito bonito olha as flores aqui flor de maio flor de maio eu não sei como é que vocês conhecem pessoal mostrar para vocês aí a minha flor de maio tá linda maravilhosa olha só gente que perfeito que ela tá e tem mais plantinhas que tá florida eu quero mostrar para você gente olha e olha isso aqui pessoal que coisa linda que tá e olha e olha o tamanho dessas laranja gente e olha o tamanho que tá essas laranja olha só gente olha que coisa linda pessoal muito bonito não tem muita olha gente como é que tá o pé de laranja muito bonita laranja já todas ficando já madura esse ano tá bonito mesmo aqui tem um outro pé que também tem algumas aqui estão os garnizé e o paldemiro olha aí gente lindos né pessoal colocamos eles agora tarde para eles virem um pouco na grama mas já vamos guardar porque o tempo tá tá bastante trovada eu acredito que vamos ter bastante chuva daqui a pouquinho mostrar para vocês como é que tá minha horta olha aí gente cebolinha alface aqui mais cebolinha mais alface já estão querendo aflorescer aqui também ali aqui a cenoura plantei também um pé de sábia um pé de poejo uma gerona ali para a gente ter temperos em casa e é isso aí esse aqui é um pé de pimenta já tirei muito pimentinha dele mas tá ainda tem olha que lindo gente aqui nesse balde nesse pote eu coloquei semente de pimenta doce assim comprei por pimenta doce já tá nasceu bastante já tá na hora de mudar também eu ainda não tive tempo de mudar mas daqui a pouco já vou passar ela para o chão que tem bastante pimentinha tudo junto aqui ó aqui mais alface pessoal olha como tá bonita a minha alface a cebolinha mostrei para vocês e ali tá os pintinhos galinha tudo junto no cercadinho ali olha o pé de pimenta pessoal saiu pelo pelo vão do sombrite e tá aqui tá cheio de florzinha e sementinha olha frutinhas tá lindo lindo eu já era para mim ter tirado queria tirar um pouco dele mas eu tenho pena porque ele dá muita pimenta eu tenho pena de tirar né mas olha aí onde é a altura que ele já tá aqui outro pé de laranja essa ainda tá bem verde essa vai demorar um pouco para amadurecer mas aqui também tá com muita laranja lá já o lago gente para vocês verem um pouquinho né vocês já tem vídeos aí no canal que mostram aqui só para mostrar um pouquinho essa tarde como é que tá aqui pessoal gente quero mostrar para vocês esse pé de bergamota aqui ó a gente acabou arrumando umas escoras e escorando eles os galhos porque os galhos olha tá quase no chão olha a quantia que tem pessoal olha aí gente olha que maravilha tá muito, muito, muito por tudo olha aqui embaixo olha olha a quantia de bergamota a gente fala bergamota aqui né tem uns lugares que o pessoal fala mexerica olha gente maravilha né pessoal delícia isso aqui é muito bom eu particular é uma fruta que eu gosto muito e é só isso só para mostrar um pouquinho essa tarde para vocês um videozinho rápido para vocês verem como é que tá aqui também né esse canal eu tenho como proposta mostrar o dia a dia da gente mostrar uma rotina né eu geralmente faço mais receitas mas quando a gente tá aqui faço alguma tomadinha de alguma imagem para vocês também conhecerem um pouquinho do nosso cantinho olha aí gente todas as escorinhas que a gente colocou porque carregou muito se não colocasse essas escorinhas estaria todos os galhos encostando no chão que benção né gente aqui tem mais um pé esse aqui deu menos mas também tem muito bom olha essa planta gente que linda até o próximo vídeo pessoal beijo tudo de bom para vocês é isso tchau Obrigado.